De tráfico de drogas Que usavam até maquineta Ah, isso aí agora é com a mãe Ei, é Pix É cartão de crédito e débito E ainda parcela, viu? Sem juros Rapaz, ainda tem esse negócio, viu? Não sei se é o caso desses dois que nós vamos ver agora Mas tem uns Que ainda dizem o seguinte Olha, a gente até venda a prazo Mas me dê o cartão do Bolsa? Se não der o cartão do Bolsa, eu não vendo não Vamos ver a história desses dois com o Jonas Batista Na tela da verdade, olha aí Mais um ponto de venda de drogas Foi fechado, desarticulado pela Polícia Militar Aqui em João Pessoa E mais uma vez no bairro de Mangabeira Uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão Estava fazendo rondas pelo bairro Quando de repente recebeu a informação E viu duas pessoas em atitude suspeita Chegando até o local, conseguimos abordar Os dois acusados E foi apreendido o imposto deles Com uma quantidade considerável de drogas Além de bastante dinheiro trocado Balança de precisão, maquineta Embalagens plásticas Então uma quantidade boa de droga fracionada Além de uma quantidade boa de droga Ainda para ser fracionada Se for fazer uma pesagem Não é muita coisa Mas o que caracteriza bem o tráfico É porque havia balanças de precisão Maquinetas de cartão E havia substância análoga A cocaína, maconha, rachixe E as duas pessoas acabaram presas E também foi apreendido mais de 2 mil reais Em dinheiro vivo O que caracteriza bem o tráfico Resultado, os dois foram trazidos aqui Para a central de polícia E vão ter que responder Por toda aquela droga que foi apreendida Mas Paulo Neto Eu não sabia dessa história De confiscar cartão do Bolsa Família não É E não é de hoje não, viu É desse jeito O camarada vai Às vezes furta o cartão Que está sob o poder da mãe Do responsável, né E tem que entregar Para a bandidagem Aí quando eles pagam Aí eles devolvem O cartão E outro Tem que ser com a senha, viu É o cartão e mais a senha Senão